Pessoal, Hyundai Veloster, uma dica rápida aqui de como fazer a substituição da lâmpada original, o farol de milha desse carro aqui. Lembrando que a lâmpada que é usada é de código H27, tá? Primeiro passo, você vai precisar remover o parafusinho aqui na caixa de roda. Deixa eu ligar a lanterna aqui, vamos ver. Isso já foi removido, tá vendo? O parafusinho, ali tá só o buraco, né? O parafusinho Philips aqui. Na hora que você fizer a remoção, aí você vai conseguir afastar aqui, desencaixar o para-choque. Você já vai ter acesso aqui, né? Você solta o... tem um grampo também do para-lama aqui embaixo, se eu quiser falar. Aqui. E na hora que fizer isso, vamos ligar a lanterna de novo. Então, abrindo o para-lama, você vai ter acesso ao farol de neblina, farol de milha, né? Afastou aqui, ó. Afastou em cima. Aí você vem, tira o soquete, e vira ela. Faz a remoção. Depois você vem, presta atenção no recortezinho aqui, ó, do plástico. Aí vem, faz a substituição, ou coloca uma lâmpada LED, ou um xenon. E coloca e põe o encaixe de volta. Tem que fazer isso, por causa aqui, ó, tem nesse caso aqui, desse lado esquerdo, tem essa caixa preta aqui, ó. Que faz parte do sistema do filtro de ar, que é... Acho que é uma caixa de carvão que fala, não sei. Posso estar falando besteira, mas... Não sei o exato que que é. E o lado... Esse aqui é o lado do motorista. E o lado do passageiro, o procedimento você vai ter que fazer igual. Vai ter que soltar aqui o para-prozinho, puxa, porque tem o... O reservatório, na hora que você puxa ali, ó, o reservatório de água do para-brisa. Na hora que você puxa aqui a caixa de barro, do para-barro, fica bem na frente do farol. Tá? Então é isso aí. Espero que tenha sido útil a dica. Não esquece de curtir o vídeo aí. Deixa o like, ó. Substituição de lâmpada original do farol de neblina do Veloster. Valeu, galera. Até o próximo. Qualquer coisa, chama no all-up aí. O link tá na descrição do vídeo. E é isso aí. Fui!